Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Windows Defender. O que é o Windows Defender? O Windows Defender é o antivírus original e oficial da Microsoft. Ela oferece gratuitamente, disponibiliza gratuitamente para quem possui o sistema operacional Windows 8 e Windows 10. Quem possui o Windows 7, o antivírus original da Microsoft, é o Microsoft Security Essential. Ele não vem instalado no Windows 7, mas você pode estar baixando rapidamente, gratuitamente, no site oficial da Microsoft, que é o www.microsoft.com.br. Você entra lá, procura o antivírus Microsoft Security Essential, faz o download, é rapidinho, gratuito. Você vai ter um programa ótimo no seu computador. E para quem possui o sistema operacional Windows 8 e Windows 10, o antivírus original e oficial é o Windows Defender. Ele fica instalado aqui no painel de controle. Você dá dois cliquinhos, já vendo? Abriu o painel de controle e que está ele. Você pode abrir, configurar e ter muita tranquilidade. Só que tem um problema. A maioria das pessoas que possuem o sistema operacional Windows 8 e Windows 10, não conhece o Windows Defender, esse antivírus que está instalado dentro do seu computador. Por quê? Porque tem dois antivírus dentro do computador. É o antivírus colocado pelo fabricante do computador e o antivírus colocado pelo fabricante do sistema. A fabricante do sistema Windows é a Microsoft e o fabricante do computador, aí é uma infinidade de empresas, muitas empresas e firme, indústria. Tipo, vou dar um exemplo de algumas marcas aqui. Tem a Lenovo, tem a Toshiba, tem a Sony, tem a Samsung e tem muitas outras. Então, cada uma coloca o antivírus que lhe apraz. É melhor que convém. Só que dentro do seu computador fica dois antivírus. Só que eles não estão executando. Você precisa executar. Aí sempre a maioria das pessoas, por não conhecer o painel de controle, onde ficam as configurações, acaba por executar o antivírus que a empresa, fabricante do computador, disponibiliza. Seria bom, né? Tudo bem. Tudo faz, executa qualquer antivírus. Só que tem um problema. Depois de três meses que você está operando com o seu computador, com o seu sistema, e com o antivírus fornecido pelo fabricante do computador, aí começa a chegar a mensagem para você, pedindo para você comprar a versão paga. Porque a sua versão gratuita expirou ou está expirando. São três meses, né? Aí depois que passam, toda hora, constantemente chega a mensagem, e se você não comprar, é isso que eu estou falando, é a versão paga, então, vai desistalar o vírus ou vai parar de operar e o seu sistema vai estar desprotegido. Geralmente, é esse tipo de mensagem que chega. Então, você vai, aí tem que colocar o número de cartão e fazer a transação pela internet. Tudo bem, são empresas idôneas, mas para que comprar se você tem o melhor antivírus no seu computador? E é gratuito. E depois de três meses não tem que comprar nada. Você fica aí pelo resto da vida com o seu antivírus. E constantemente ele está atualizando. Numa semana, você atualiza ele várias vezes, se você quiser, de graça. E automaticamente, você não precisa fazer nada. Instalou, colocou as configurações tudo corretas, como eu já ensinei em outro vídeo e meio, acabou. Você está tranquilo, não. Perfeito? Então, é o seguinte. Para você não ter dor de cabeça, você que está tendo muito problema com antivírus, você vem aqui no Programas e Recursos e vai fazer a desinstalação desse antivírus que está dando problema. Antes, porém, vou dar uma pequena palha aqui. Aqui está o meu painel de controle, um atalho que eu criei aqui no painel de controle. Então, está aqui na minha área de trabalho facilitada. Mas, para quem não sabe onde fica o painel de controle, você vem aqui nessa barra aqui, onde fica escondido. Ela fica aqui, esconde. Oculta e oculta e aparece. Basta você passar o mouse. Então, você clica aqui com o botão direito sobre o menu iniciar, está vendo essa janelinha aqui? Botão direito do mouse. Vai abrir essa outra barrinha. Você visualiza aqui. Você clica aí no JA. Aí você vê onde está o seu antivírus. Depois eu vou falar como criar atalho aqui na área de trabalho para facilitar para você também. É muito fácil. Vai ser em outro vídeo. Eu vou fazer isso aí para você. Então, vamos voltar lá. Painel de controle. Então, está bom. Então, você vem cá no Programas e Recursos. Painel de controle. Então, clica aqui. O Programas e Recursos vai abrir. Você vai verificar qual é o antivírus que está te dando um problemão. Pedindo para você atualizar, comprar a versão paga e tal. Está dando problema. Vamos supor que aqui não tem, porque eu já desinstalei o meu. Tome com o meu melhor aí. Então, vamos supor que esse aqui é o antivírus. Ou esse aqui. Vamos supor que um desses aqui é o antivírus. Você dá um clique nele. Vai aparecer aqui desinstalar ou alterar. Você coloca aqui. Dá um clique e vai aparecer uma jogadinha. Perguntando se você quer desinstalar. Você desinstala ele normalmente. Aqui apareceu desinstalar e alterar. Mas, geralmente, só aparece desinstalar. Mas, vamos supor que é aí. Está vendo? Mas, tanto faz. Apareceu desinstalar e alterar. Tanto faz. Que apareceu separado. Você pode clicar aqui em desinstalar também. Está vendo? Tem três formas aqui. Tanto faz. Mas, você coloca para desinstalar. Aí, você coloca para desinstalar. Vai aparecer a janelinha aqui. Você dá um clique em OK. Pode desinstalar. Após desinstalar o programa, você volta para o painel de controle. E pega a aba do seu antivírus. Você quer executar no seu computador. Quem opera com o sistema Windows 8 e Windows 10. Como eu já disse. Na versão 7, o Windows Defender não é o antivírus. Você precisa ter um antivírus no seu computador. Quem tem o Windows 7. E é o Microsoft Security Essential. É gratuito e é o melhor antivírus. É oficial da Microsoft. É a dona do sistema. Beleza. Então, você vem cá. Quem tem o Windows 8 e Windows 10. Clica no Windows Defender com o antivírus. Ele vai abrir. Vamos fechar aqui o programa. É o painel de controle. Ele abriu aqui. Olha, tá vendo? Para quem já conhece esse antivírus aqui. Que tem o Windows 8. É fácil configurar. Quem não tem. Vai ver também que é muito fácil fazer configuração. Aqui tem a parte que faz atualização. Você pode fazer ela manual. É só clicar aqui. Dar um ok aqui. Beleza. O meu está tudo atualizado aqui. Mas ele faz automaticamente também. Não precisa fazer nada. Basta você estar na internet. Beleza. Vai fazer a atualização automaticamente. Você não vai estar atualizado. Tá. Aqui tem os exames. Você vai fazer o exame rápido. Exame completo. Exame personalizado. Mas isso é depois de fazer as configurações. Depois que fizer a configuração. Não vai fazer a atualização. E depois o exame. Perfeito? Então você vem cá. Vai clicar aqui. Atualização. Né? Já abri aí. Vai abrir uma janela como essa. Né? Você entendeu? Você vai clicar aqui. Nessa barrinha aqui. Nessa rodinha. Vai abrir essa janela. Windows Defender. Né? Quem tem o Windows 10. Quem tem o Windows 8. A aparência vai ser um pouco diferente. A configuração. Para quem tem o Windows 8. Acontece aqui dentro mesmo. Quando você abre aqui. Aí a configuração acontece dentro do painel. Vai aparecer uma janelinha aqui. Né? Você faz toda a configuração. Vai colocar. Tipo. Proteção em tempo real. Tal. Você vai marcar. Configuração avançada. Tal. E deixa tudo lá padrão. Tudo que pedir lá padrão. Automático. Você faz. Quem tem o Windows 10. Esse é o formato. Proteção em tempo real. Você marca. Vai estar de marca. Você marca. Proteção em nuvem. Você dá uma olhada na política de privacidade. Perfeito. Você concorda com a privacidade desse. Envio de exemplo. Ajuda-nos a melhorar o Windows Defender. Enviando exemplos de aula. Então você coloca só ativar. Ele vai enviar automaticamente. Se algum antivírus tenta entrar no seu computador. Para ele ficar ciente. Aqui adicionar uma exclusão. Toda vez que. Se você já conhece algum vírus. Você pode clicar aqui. Colocar lá uma exclusão. Mas você não tem que marcar nada. Não tem que marcar nada aí. Aqui. Você pode colocar aqui. Usar o Windows Defender. Abra aqui. Pronto. Fez as configurações já. Após fazer a configuração. Você vai atualizar. Você só. Abre essa janelinha. Coloca aí para atualizar na internet. Porque já começa a fazer atualização aí. O meu já está atualizado. Vai atualizar. É só. Fica a pouco. Cancela aí. Porque já está atualizado. Mas se quiser atualização. Beleza. Quanto mais melhor. Beleza. Aí. O próximo passo. Depois de atualizar. Vai levar alguns minutos. Para fazer a atualização. Depois de atualizar. Você vem cá. Tem a rápida. A rápida. A verificação rápida. Faz a verificação dos programas maiores. A completa. É bem detalhada. De todos os programas. Pequeno e grande. Em qualquer lugar. A personalizada. É o seguinte. Tipo aqui. Vamos supor. Você colocou personalizado. Colocou para verificar. Ele vai abrir o seu disco local. Que tal os programas. Vamos supor. Vamos supor que eu tenho dúvida. Nossa. Será que esse programa aqui é algum vírus? Você marca ele. Coloca ele para. Fazer uma verificação. Ele vai fazer uma verificação rápida. É personalizada. E é assim pessoal. Aqui está fazendo a atualização. Né. Esse histórico aqui. Você não precisa. Isso aqui é só quando aparecer algum vídeo. Se quiser excluir algum vídeo. O seu contador vai ficar no histórico. É. Isso aí exíguo ou não. Perfeito. Não precisa marcar nada. Tal. Esse item aqui já vai estar marcado. E se você quiser receber ajuda. Você vem cá. E vai receber algumas informações aqui. E marcar e enviar. Né. E é isso pessoal. Aqui ainda depois vai começar a fazer a verificação. E tal. Vou cancelar aqui. Já está tudo feito. E. E é isso aí. Esse é o antivírus oficial. Para quem possui o Windows. 8 e Windows 10. E é o melhor antivírus. Do mundo. Você não vai ter mais problema com o vírus. Não. No seu contador não. E se por acaso. Algum vírus entrar no seu contador. Por causa. Que você mesmo. Por livre e espontânea vontade. Não. O vírus ele não vai deixar não. Algum programa alicioso. Que você deixou entrar. E tal. Ele não vai danificar o seu sistema. Porque o. O Windows Defender. Logo. Vai proteger. E cancelar. E bloquear ele. E aí você faz a explosão normalmente. Ele vai te dar todo. É. Como você fez fazer. Tá bom. Então é isso pessoal. Espero que. Que tenha servido. Como sendo muito útil para vocês. Dá um joinha para nós aí. E muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.